Como criar uma conta Wiki? Acesse o site da Wikipédia em português em pt.wikipedia.org. No canto superior direito, clique em Criar uma conta. Preencha os campos da página. Em nome de utilizador, você deverá escolher um nome para o seu usuário. Pode ser um nome fictício ou real. Em seguida, escolha uma palavra passe forte e segura, com no mínimo oito caracteres. A senha não poderá ser a mesma que o seu nome de utilizador. Depois, confirme a palavra passe. O campo para preenchimento de e-mail é opcional. Por fim, preencha a verificação de segurança com as palavras apresentadas na imagem. Depois, clique em Criar sua conta. E pronto! Sua conta na Wikipédia foi criada.